Lá 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 L Quanta amor, contigo eu quero ficar Esse amor que eu tenho, é só pra você Eu me entregui, me deram ao seu prazer Não quero viver, sem ter você amor Não quero sentir no peito, essa grande dor Pois sei que o meu coração, não vive mais sem você E do amor, tenho que sofrer Pois sei que o meu coração, não vive mais sem você E do amor, tenho que sofrer La, la la ya, la ya, la ya lá ya La, la la ya la ya Não quero viver sem ter você, amor Não quero sentir no peito essa grande dor Pois sei que o meu coração não vive mais sem você E no amor tenho que sofrer Pois sei que o meu coração não vive mais sem você E no amor tenho que sofrer Lá, 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 lá La, 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 la